Rodrigo. Rodrigo, jogador? É. Boa, lógico. Bate palmas. Pra você, ele é o camisa 10 do Brasil? É o que tem? Ou ele representa mesmo o camisa 10 que o Rivaldo representou? Não, não. Ainda é o Neymar, né? Não, o Neymar não tá. Vamos tirar, vamos falar da realidade. Ah, de agora? Agora tá machucado. Agora tá voltando, mas assim, não dá pra ser o camisa 10. Não é o principal, nem no Real Madrid, acho que não pode ser na seleção. Mas é um cara importantíssimo, acho que ele tem que ser titular do time, da seleção brasileira, e é baita jogador. Subestimado, eu acho, ele é subestimado. Muita gente, ah, beleza, mas não tem noção do quão importante ele é. Eu vou falar um negócio, você vai ficar doido, velho. Injustiçado, eu acho, sabe quem? O Romero. O Romero é o ídolo do Corinthians. Mas dá pra comparar. Não, não dá pra comparar, tô comparando. Falando hoje no Corinthians, é que você falou uma palavra que me remeteu ao Romero que eu fui no jogo. Mas se o Memphis fizer metade do que o Romero faz, ele vai ser ídolo. Não, o Romero é bom, o Romero, eu gosto do Romero. Só que a primeira passagem dele, foi complicada por ele, não ajudou a vida dele. Não, ele foi bem também, cara. Mas aquela matéria que ele foi dominar a bola... É, mas é só a matéria, cara. Tipo, se você for parar pra... Mas tudo bem, a gente pensa assim, mas assim, pro público, não é pauta. Você viu em algum lugar hoje, falando do gol que ele fez? Falando assim, ah, o Romero fez o gol. Se fosse o Memphis. O passe que o Memphis tem foi o mais importante. E o do Iroberto, foi ruim? Não que o Iroberto é bom, que eu acho ele fraco. Mas o passe do Iroberto foi muito mais difícil, foi uma puta numa visão que ele teve, foi um puta passe. É, quem está falando do cara chegou agora, né? É um dos artilheiros, quase o maior artilheiro da Holanda. Mas não é injusto? O cara que jogou pra caramba... Não, você não acha o Romero injustiçado pela imprensa? Você é jornalista. Não, eu acho injustiçado, eu acho que ele é um jogador... Primeiro, essa matéria ferrou ele, né? Foi. Ele não é aquele cara que vai pegar e dar três carretilhas. Isso aí, julgam muito ele por conta desse negócio, dessa parte técnica. Ele é um cara que faz muito bem os fundamentos, ele sabe fazer o básico, ele finaliza bem, marca bem. Só que tem aquela coisa, você falou do Memphis, você bota a Xuxa no jogo, a Xuxa vai ser. Porque ela é a Xuxa, ela já fez a carreira dela, entendeu? É mais por conta de cliques, né? Que é o que você tem que pensar. E o Memphis é um cara muito importante, é uma das várias contratações da história do futebol brasileiro nos últimos anos. Mas como você acha que é a cabeça do Romero? Ah, ele deve ficar... Sabendo que ele jogou pra caramba. Eu acho que é por causa disso. Que ele é bom pra caramba e a galera não... Por causa de outras coisas também, né? Você vê, tipo, ele tava sendo cobrado no jogo passado, ele até fala pra torcida depois do gol. Eu acho que por conta dessas coisas, ele deve ficar puto. Ele fala, pô, eu faço um monte de coisa. O maior artilheiro da arena. Aí ele vê o Yuri Alberto ganhando duas milhas por mês, ele fala, caraca, o cara tropeçou... O que é o salário do Romero? Tropeçou três vezes. Ah, deve ser uns 500 pau. Não, é possível. Eu acho que é uns 500 pau. Tem que ser o maior salário do Corinthians, não dá, não dá. Ele é um jogador importantíssimo. Acaba agora o contrato dele, né, no fim do ano. Ele é importantíssimo pro Corinthians. É o melhor jogador. É um bom jogador, muito bom jogador. Saímo do assunto, mas vambora. É isso, é o bate-pau, mas é isso aí. Agora vamos começar. Bate-pau pro Rodrigo, hein, só pra avisar. É, pro Rodrigo, é. Eu entrevistei o Rodrigo uma vez, eu chamei de Rodrigo e ele falou, não, é o Rodrigo. É, eu treinei com ele na academia essas coisas aí, eu brinquei com ele pra caramba, mas não chamei de Rodrigo não, porque eu fiquei sabendo depois. Quando eu postei a foto, falaram... Eu perguntei se ele ficava incomodado, ele falou sim. Rodrigo, caraca.